A manobra tá mais difícil. Pra fazer a baliza, se sentir um pouquinho mais pesada. E ainda tem um ruído estranho no volante. Na oficina, buscamos uma explicação para o pedido de socorro da direção hidráulica. Essa roda não tem folga. As mangueiras tá tudo sequinha. É, tem um vazamento de óleo na caixa de direção. Caixa é modo de dizer. Na verdade, esta peça tem óleo sob pressão o tempo inteiro. E é o que faz a direção rodar pra um lado e para o outro. Quando há vazamento, a pressão hidráulica cai. E o movimento fica mais difícil. A gente tem que fazer a remoção dela, faz uma reparação, troca toda a vedação dela e fica bom. O carro do Rodrigo já passou dos 145 mil quilômetros. É bom ficar ligado, porque a recomendação é fazer a manutenção preventiva da direção perto dos 100 mil quilômetros rodados. O grande problema dela foi que ressecou os repados, por motivo de não estar trocando o óleo no tempo correto. Enquanto o Tiago deixa tudo em cima, já verifica se o orçamento vai incluir uma peça cara. A bomba hidráulica. Quando o nível do óleo fica muito baixo, a bomba é a primeira a falhar e deixa de dar os impulsos que lubrificam o sistema. A peça é composta por rolamentos e engrenagens que também dependem de uma boa lubrificação. Pra sorte do Rodrigo, a bomba estava em ordem e ele gastou menos do que o esperado. Daqui seis meses você volta pra gente fazer uma manutenção no óleo. Beleza, agora tá em ordem. Tá em ordem. E ouviu alguns conselhos. O bom é não estressar até o final, não ficar segurando aquele pouquinho no final. A caixa acaba levando a um impacto que vem a ocasionar vazamento também.